Um ano após o lançamento da campanha Sou Pela Vida, Dirijo Sem Bebida, o número de acidentes sem vítimas diminuiu em 20%. Veja na reportagem da Agência Minas. As blitzes da Lei Seca estão mais intensas. Elas são realizadas todos os dias em locais próximos à concentração de bares ou em corredores de grande circulação. Nos últimos dois meses foram abordados mais de 5 mil veículos. Todos os motoristas são convidados a fazer o teste do bafômetro. Pedro estava tranquilo. No dia que eu sei que eu vou beber, eu pego um táxi ou então pego uma carona. Segundo o tenente Najib Oliveira, da Polícia Militar, atualmente é menos frequente flagrar motoristas embriagados durante a fiscalização. Nas blitzes, os policiais também verificam a situação geral do veículo, documentação e até se motoristas e ocupantes têm ficha criminal. No último ano, mais de 2 mil motoristas foram autuados por embriaguez ao volante. Marlene aprova a fiscalização. Diz que se sente mais segura. Coloca a vida do próprio motorista em risco e das outras pessoas, né? Tem que haver responsabilidade para os motoristas. As operações fazem parte da campanha Sou Pela Vida, Dirijo Sem Bebida. Hoje, é comum ver gente que prefere o táxi quando sai para se divertir. Tanto que a demanda por esse serviço cresceu 25% em Belo Horizonte. Segundo o sindicato dos taxistas. A demanda, igual eu te falei, sempre final de semana é maior. Mas agora aumentou um pouco devido à fiscalização. Com certeza. Isso é certeza absoluta.